Você tocou do calo! Barossa! You come through! Imbedas! My God! You come through! Imbedas! Imbedas! Do you want to be an angel? Imbedas! You can come through! Imbedas! 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 The guy in the water! Imbedas! Ah! You caught me fruity tape. Oh, yay! Tomato and puttas. Okay. Ah! Ah! Ryo or real. Ah! 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 Nellyste! Ah! 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 Amém.